A inauguração da praça municipal que levou o nome do pioneiro Mariano Psybyshevski, autoria do vereador Claudemir Zanco, homenageou o pioneiro do serviço público em Pato Branco, tornou-se servidor público em 1969 na função de jardineiro. Seu Mariano era um homem diferente, amava a natureza, seu trabalho e a comunidade do bairro Vila Isabel, onde teve uma vida intensa com atuação comunitária. A solenidade de inauguração contou com a presença de autoridades, familiares do pioneiro e da comunidade. O investimento do município com recursos próprios foi de R$ 549 mil. Fiquei feliz porque foi uma das primeiras praças que a gente não teve que fazer a reforma antes da inauguração. Cuidaram, ficaram maravilhosos, isso que é gostoso. Agora, semana que vem, vamos inaugurar uma praça também maravilhosa ali no Anchieta, né? Depois, vamos inaugurar a Gralha Azul. Temos mais quatro praças também que estão terminando. Na hora que terminar, o povo vai ficar feliz e é isso que nós estamos fazendo. O espaço foi inaugurado e entregue à comunidade que vai poder agora utilizar esta nova área de lazer e prática de esportes aqui no bairro Vila Isabel. A comunidade do bairro Vila Isabel comemorou a entrega do novo espaço público. É uma reivindicação antiga que vem da associação do bairro Vila Isabel, que a gente estava reivindicando essa pracinha. Principalmente para as criançadas, que tem bastante criança aqui que gosta do esporte. Então, essa pracinha vem a cadentar um bom espaço para lazer aqui do bairro Vila Isabel.